Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu devia ter deixado o microfone perto do Teteus, mas só que eu tô muito empolgado. Então você fala alto, tá, Teteus? Mas, gente, chegou o nosso PS5! É, galera, é isso aí. Agora vamos ver. A gente tava com medo de ser uma cafeteira. Falei, isso aí que é cafeteira que tá pra chegar também. Vamos descobrir agora, né? Duas coisas que a gente ama, cafeteira e PlayStation 5, né? Porque o PS5 deve ser tão foda que ele faz até café pra você. É, então, gente, ó, esse é o nosso unboxing. A gente sabe que já tem um monte de unboxing, então ele é em primeira mão aqui na nossa casa. E já se inscrevam no canal do Teteus também, youtube.com.br, Teteus, que você vai jogar Demon's Souls e postar alguns clipes lá. Então fiquem ligados, vou deixar o link na descrição. E do canal dele na roxa também. E do meu também, porque eu vou jogar Resident Evil no PS5. Até sair o Village, o Village também a gente vai jogar no PS5. Vamos abrir? Ai, meu Deus do céu, que empolgação! E lembrando que a gente tava todo em falta no Brasil, né? A gente conseguiu pegar e, tipo, no dia do lançamento, se não me engano, e com previsão pra entrega a partir do dia 19 de dezembro pra sair despachado, né? E aí a gente comprou e tal, logo depois já esgotou novamente, né? Já até contei essa história que chegou o controle primeiro, chegou o Demon's Souls primeiro e nada de chegar ao console. Até que, pelo menos, mandaram antes do previsto, né? Antes do tempo que era pra sair de lá, pra despachar, pra... Já tô vendo. Já tô vendo o símbolo! Segura aí, segura aí pra não... Segura a caixa de dentro. Tô segurando, tô segurando. Ai, gente, eu não tô acreditando. Segura a caixa. Esse aqui é o nosso presente de Natal um pro outro. Eu paguei metade, o Tetêus pagou metade. Então a gente combinou que esse vai ser o nosso presente de Natal um pro outro, né, amor? É. Vai ser pros nossos dois canais, vai ser um material de trabalho, né? Então... Ai, cara, eu tô muito feliz porque é o primeiro console que a gente compra juntos. O Switch a gente ainda tava namorando, então não dá. Eu acho que em lançamento é o primeiro que eu compro, assim. É, é. Ah, pode dizer que é o lançamento, né? É o nosso novo filho, gente. E até que veio bem embaladinho, assim. Botaram uns papéis, não é bem uns plásticos de bolha, um negócio assim. Ah, tá bom. É bom que é mais ecológico. Ecológicamente correto. Faz o seguinte. Caixa pesadinha. Segura a caixa que eu vou tirar essa aqui. Calma. Só botar essa aqui em cima. A gente vai tirar. A gente improvisou tudo aqui, tá? Ah, essa aqui eu vou tirar. Porque o Teteus, daqui a pouco ele ainda vai fazer um curso do trabalho. Então a gente tá meio que também tentando deixar tudo da melhor forma possível, mas otimizando o tempo. Tanto que, ó, deixa eu pôr a iluminação aqui. Ó. Caixa grande, cara. O maior que a Monique é caixa. É verdade, gente. E o pior é que eu que fui receber. E, cara, tava muito pesada essa caixa. Jogue como nunca antes, né? Em português. É, como se a gente nunca tivesse jogado o videogame antes da vida. Ai, gente, que coisa linda. Ó, ele dá pra... Gente, se segurar aqui, acho que arrebenta, né? Isso aqui é só pra... Sei lá. Ai, que medo. Arrebenta não. Eu tô todo torto na cama. Eu também tô, gente. Eu tô toda corcunda. Mas é que tá... Tá de lado aqui. Ó, a estrela do vídeo é o PS5, tá, gente? Não somos nós, ok? Ai, meu Deus. Vamos romper o lacre. Ai, meu Deus. É... Modelo CFI 1014A. Console de videogame em Playstation 5. Quem sabe esse ele de console? É. É... Requisitos de alimentação. É... Ele é bivolt, né? 50, 60 Hz, 350 watts. Dimensões de peso, 390 por 104 por 260 milímetros. Peso 4,5 kg. Peso líquido. Peso bruto, 6,63 kg. É uma criança mesmo, gente. É realmente uma criança. Ai, caraca. Nossa, mano. Sério, eu tô muito emocionada. Por favor, porque eu tô com medo de derrubar. Peraí que eu vou fazer o seguinte. Segura aí. Eu vou pôr aqui. Não cabe. Não cabe a caixa. Vou pôr ela aqui no cantinho, no chão. Deixa eu botar pra cá. Apanhei, por favor, amor. Vamos lá, gente. Vamos abrir. É uma caixa dentro de uma caixa. Olha só. Uma caixa parece ser bem consistente, assim. Não tá muito oca, né? Bem... Lembrando que a gente... Aqui em casa a gente guarda as caixas dos consoles. Né, amor? A gente tem do Play 3, do Play 4. Agora vai ter do Play 5. Tem do Wii. Tem do Switch. Não tem do 360, né? E eu também não tenho... 360, o cachorro comeu a caixa. Sério? Caraca! Ficava do lado do armário, assim, no chão. Aí, um dia eu fui ver, tava comido. Até os manuais e tudo. Meu Deus! Ó, bem composto mesmo aqui, ó. Eles ensinam a abrir. Qual foi o Nino que comeu? Foi. É, Nino. Meu Deus do céu. Salsichinha. Dash round. Toma aí. Ai. Eu seguro a caixa, porque eu não aguento. Toma aí com isso aqui. Pegar o... Opa, o que aconteceu? Ops. Abre aí. Vê o que que é isso aí. Tem coisa aqui dentro. Tá pesada. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui dentro, primeiro. Gente, a gente tá parecendo uns trapalhões, mas é porque, ó... Quer que baixa a cama? Não, deixa assim. Ó. Aqui tem um guia de início, o famoso manuel. Tem o guia de segurança. Tem o cabo, né? O cabo de força. O que tem aqui dentro? Quero ver se você vem no HDMI boladão lá, 2.1 e tal. Vem, pelo jeito. Vem, ó. HDMI, né? 2.1. A gente tá com a TV já preparada, né? Pra rodar com melhor qualidade. A base dele aqui, ó. Engraçado esse negócio do lado. Acho que ele deve ser assim, né? Não. Ah, esse aqui do lado que eu não entendi. Bom, a gente vai descobrir. Será que é pra pôr o controle? Não. Não cabe. Pode ser. Não sei. Bom, a gente vai descobrir logo mais, gente. Mas acho que essa aqui é a base dele. Né? Enfim. Veio dentro desses saquinhos. Eu adoro guardar esses saquinhos pra depois guardar coisas de casa. Então... Tô cheirando porque é cheiro de novo. Ai, eu adoro. E veio, claro... Veio o USB, né? Do controle pra carregar. Do controle pra carregar. Vem lá no canal do TT. Eu vou deixar o link na descrição. Tem dois, eu... Gente, ele é muito gostoso. Ele é pesadinho, mas é um peso gostoso, assim, né? Ele é bem... Os botões são bem gostosos. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Agora vamos lá. Vamos abrir o resto. Coisa linda. Coisa linda. Coisa mais linda de mamãe. Ai, gente, que emoção. Olha, ele vem com mais proteções aqui, meio que de papelão. Um papelão bem robusto, tipo uma... Imito uma fibra, assim. Ai, gente... Deixa eu levantar aqui. Ai, gente, vai nascer. E é o ciclo sem fim que nos guiará. Puxa aqui. Vai levantar o... Pé de cinco. Como se fosse o Simba. Não tem aqueles vídeos dos pais levantando o filho? A gente tá levantando o nosso filho, ué. Dá o nosso filho. Ajuda aqui. Ai, meu Deus. Coisa mais linda. Ai, como é? Aqui é a parte de trás, mas tudo bem. Tá, 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 tá bom. Calma, gente, calma. Ai, tô emocionada. Cadê o disco? Ah, tá aqui. Já pensou mandar o seu... Ai, Deus, que bem livre. Então a gente pegou a edição com disco porque a gente tem muito jogo de PS4 que vai rodar na retocompática. Você pode revender se quiser, sei lá, bem melhor. É, então, a gente chegou, né, a pegar 700 reais, quase. Não, quase 800 reais de jogo que a gente tinha, que a gente vendeu quando a gente queria ir pro Japão, né? Que agora a gente já não sabe mais quando vai acontecer. Ele é bem bizarrão, né? Essa capa dele é muito chiquita. Tô pondo aqui, se quiser apoiar. Deixa ele bem... Olha, gente, coisa mais linda do... Coisa linda. Mostra a frente dele que tem o logo. É... Tem o logo, não. Tem um lado aqui que tem o logo, não tem? Acho que tem o PSzinho. É, ó. PS, aqui. Um buraco, tipo, um relevo. É. Na frente dele mesmo tem só o power. Ó, graças a Deus, isso aqui é botão físico, não é? Negócio de touch. Nossa, sim. Porque o nosso de touch já deu muito problema. Sempre deu problema, né? Sim. Então, ó, tem aqui o power, eject, USB Charlie e USB normal. Charlie é C, tá, gente? O Teteus é militar. E aí, Teteus? Deixa eu... Posso tentar segurar? Pode. Tentar segurar a criança. Tenho medo de segurar a criança. Acho que o melhor deitado já. Saída de ar, aqui, mais dois USBs. Eu só tenho um USB-C na frente. Só tem um? É. Tô louco. Ah, mas se bem que pra carregar ele é USB normal do outro lado. Não, do outro lado é USB normal, USB-C. A gente tem um controle só. HDMI, cabo de rede, só. Vai, deixa eu ver se eu consigo... Nossa, gente, ele é muito pesado, cara. Eu e eu que sou muito fraco. Caraca, até deu uma... Tô até apoiando aqui. Vou ter que malhar, gente. Vou segurar esse USB-C. Aqui atrás tem uns... X triângulo quadrado aqui também. Não sei se dá pra ver aqui embaixo. Na parte traseira. Gente, ó, logo mais a gente vai ter lives de Resident Evil. Até saiu o Village. O Village também vai ser jogado no PS5, se Deus quiser. A gente vai ter lives de Demon Souza no canal do Teteus, lá na Rocha, tá? Logo mais a gente vai jogar o 2, o 3 Remake, o 7, o Remake do 1, o 0. Tudo também, tanto aqui quanto lá na Rocha. Então, se inscrevam aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Compartilha também, se possível, né? Eu sei que a gente já tem unboxing a torta e direito. Mas a gente gostaria muito que vocês apreciassem o nosso também, porque na verdade ele é de amor. É, pelo momento, né? Legal pela gente, né? Pelo PS5 que todo mundo já viu. Exato, pela gente. É uma conquista nossa, é o nosso presente de Natal. É melhoria no Database Corporation, na Teteus Corporation. Eu também. É que a Teteus Corporation é uma subsidiária da Database Corporation, né amor? É. Ai, nossa filhinha. Eu tô segurando aqui, né? Porque eu tipo, ah, meu Deus. Ah, porque senão vai cair mesmo. Não, vem cá, vem cá. Nossa família. Olha, foto de família. Foto de família. É isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E, né, felicitações pela criança que acabou de nascer ali. Abração, galera. Valeu, hein? E aí, né?